Desconforto no pescoço, formigamento, estalo, sensação de fraqueza, falta de força no braço. Isso pode ser alguns sintomas que podem comprometer o seu pescocinho e dar essas dores, reflexos aí que pegam a gente, tá? Eu sou Tiago Maranches Físio, vou falar um pouco e rápido sobre esse tipo de problema, os exames que você pode fazer, tá? Tratamentos básicos em casa e sem profissional, alguns suplementos e comenta se esse vídeo melhorar de alguma forma a sua vida. Beleza? Beijo pra você! Olá, mais uma vez, desconforto no pescoço, né? Vários vídeos que eu faço, sempre de saúde e fisioterapia, tem tomado uma reflexão muito boa e alguma galera pediu pra eu falar sobre dor no pescoço, tá? A dor no pescoço que pode comprometer você quando você vai dormir, no trabalho, quando você acorda, você tá na cama ali dormindo e aquela dor fica bem desconfortante, impedindo que você tenha um sono de qualidade, né? Alguns sintomas da dor do pescoço é uma dor local, uma dor que vai pro trapézio, uma dor que vai pro ombro, pro braço, e o braço como um todo até a mão, tá? Formigamento, né? Na região do pescoço, sensação de peso, formigamento no braço também e o tal do choque, né? O choquinho, então a sensação que o choque vem, vem do pescoço e desce até o braço todo e o formigueiro, formigamento, né? No braço e tem o mais grave que eu acho que é a falta de força, que eu acho não, que eu tenho certeza, né? Quando o braço começa a falta de força pra você tentar levantar e isso acontece frequentemente com vários pacientes meus, né? E é o sintoma que realmente você precisa ficar bem atento e ligado, preocupado pra melhorar o seu desconforto, tá? Quais exames você deve fazer pra detectar o seu problema aí no pescoço, tá? Se esse problema realmente é do ombro, do pescoço, do braço, do punho, mas especificamente do pescoço a gente vai fazer um raio-x, como eu tenho vários vídeos aí na internet, até o último que eu fiz foi do pescoço, um raio-x de um paciente meu, né? Que vai comprovar se você tem artrose, artrite, bico-papagaio, tem listese, né? Vertebral e todos os problemas que vem relacionados ao osso. Ultrassom, pode avaliar também as tensões, fibras nervosas, né? Fibras musculares, abalamento, essas coisas. Mas o mais importante de todos é a tal da ressonância magnética que vai dar em detalhes ali como é que tá o sistema nervoso ali periférico que vai mostrar se existe hérnia, abalamento fiscal, se tá tendo problema de compressão por conta da hérnia do nervo, né? Do pescoço que compromete todo o braço, tá? Que dão todos esses sintomas. Então são esses três exames básicos aí pra gente detectar algum tipo de problema no seu pescoço. E o que você deve fazer? Primeiro, procurar um psoterapeuta ou médico, lógico, né? Pra ter o diagnóstico e solicitar esses exames, tá? E o segundo, alguns suplementos que são bem interessantes, tá? Pra esse tipo de problema. Um que eu gosto muito é o Magnésio, né? Tem um livro muito legal do Dr. Magnésio aí que fala sobre os benefícios tanto emocional, né? Como físico, fisiológico, pra relaxamento muscular e nervoso da falta do Magnésio, tá? Muitas vezes uma dor acontece, né? Pela falta de nutrientes que a gente não tem e que a gente não tá comendo que o Magnésio faz esse controle geral, né? Pra todas as substâncias do corpo principalmente proporcionando o relaxamento muscular, né? Esquelético. Tá bem? Uma outra coisa que eu acho bem legal de suplemento, tá? Você pode pesquisar, procurar um médico também. O GABA, né? O GABA, ele é um relaxante, né? Ele é um sedativo muito legal que influencia no seu sono, melhora muito a qualidade do seu sono e melhora muito o relaxamento muscular devido a esse sono mais engajado, né? Que ele proporciona. Beleza? Tem complexo B, vitamina C, zinco, né? Vitamina D. Isso tudo vocês precisam de um profissional pra indicar pra vocês pra ter uma melhor qualidade. Beleza? E aí tem, dentre vários outros, né? O açafrão, que é básico também, como anti-inflamatório natural, né? E, enfim, como fisioterapia, o ideal pra você é proporcionar um relaxamento muscular. A bolsa quente tá ali, mas eu já não vou pegar, né? Se você tem um problema, o corpo vai ter uma tendência a criar uma rigidez no local. Beleza? Criando uma rigidez no local, essa rigidez vai aumentar a compressão nervosa, vai aumentar o contato ósseo, né? Vai ter um desgaste muscular muito grande e isso vai causar sintomas de dor de conforto, fumigamento, falta de força e etc. Tá? Na região que você tem dor de desconforto, você bota aquela bolsa de água quente, com cuidado, tá? Bota uma toalha, se não tiver, né? Se for idoso, sua avó, pra ter um relaxamento dessa musculatura, né? Como meus júris, quem vem acompanhando, vem percebendo que água quente ela é um relaxamento muscular, tá? E faz essa função aí de diminuição de compressão, né? De nervo por conta de músculo. E é muito legal, tá? Eu uso em mim também. Às vezes eu tenho, lógico, eu trabalho, né? Mas sendo que eu, como fisioterapeuta, eu consigo perceber antes já o problema e consigo resolver. Graças a Deus, né? E outra coisa muito interessante também, aqueles alongamentos básicos, né? Do pescoço, né? Que ele faz isso, aquela coisa toda, mas tem um que é bem legal. Você segurar na base do occipito, assim, ó, com a mão desse jeito aqui, tá? Na base desse osso occipital aqui, ó. Bom, segura, tá bem? E puxa o pescoço pra cima, assim, ó. Com muito cuidado, né? Beleza? Nessa direção aqui, ó. Como se você quisesse descomprimir, né? Decoaptar, que a gente chama. Tá bem? Se sentiu sensibilizado? Gostou desse vídeo? Fez alguma mudançazinha na sua vida? Segue aí. Deixa aquele like. Maravilhoso. E um grande abraço pra você. Precisando de atendimento? Brasil, Europa, online. Tamo aqui pra lhe ajudar. Beleza? Beijo. E abraço pra você. E aí E aí